Olá, meu nome é Franciele e hoje eu vim falar um pouco sobre a introdução à arte na Antiga Roma. A arte na Antiga Roma é um reflexo da gloriosidade e sofisticação dessa civilização. Ela se destaca pela fusão de influência grega e inovadoras técnicas locais. Bom dia, meu nome é Daniel e eu vim falar sobre a arquitetura romana dos tempos aos anfitriatos. Os tempos romanos eram decididos aos deuses. Eles apresentavam arquitetura monumental e rica em detalhes. Anfitriatos. Dos anfitriatos, como o Josileu, eram locais de entendimentos. Eles podiam comandar milhares de espectadores para o show e lutas de gladiadores. Inovação. O uso de arco e de concreto permitiu construção grandiosa à arquitetura romana e clenciou a civilização por séculos. Bom dia, me chamo Thaís e vim falar um pouco sobre escultura romana, retratos e monumentos. Primeiro, realismo. A escultura romana era conhecida pelo realismo dos retratos. Os artistas capturavam emoções e características dos sujeitos. Segundo, monumentos. Estão relacionados à glorificação de generais e eventos. Exemplos. Incluem arcos triunfais e estátuas. Terceiro, influência. Herança de técnicas gregas, mas com aprimoramentos. A escultura valorizava a narrativa histórica. Pintura romana, afrescos e mosaicos. Os mosaicos eram usados em pisos de vilas e em banhos. Eles retratavam cenas da mitologia e da vida cotidiana. Bom dia, me chamo Thaís e vim falar sobre afrescos. Os afrescos adoravam paredes e tetos. Eram coloridos e muitas vezes contavam histórias mitológicas. Bom dia, me chamo Isabela Ipita Santos, aluna do primeiro ADM. Vim falar sobre a influência da arte grega na arte romana. 1. Inspiração. A arte romana foi fortemente influenciada pela arte grega. Os romanos admiravam e adaptavam elementos gregos. 2. Adaptação. Elementos gregos foram transformados na estética romana. A inovação e a grande escala se destacaram. 3. Integração. Os humanos combinavam diferentes influências em suas obras. O resultado era uma arte rica e diversificada. Bom dia, meu nome é Ana Kelly e vou falar um pouco sobre o patrocínio imperial e a arte pública. Comissionamento. Os imperadores patrocinavam artistas para criar obras monumentais. Isso visava consolidar poder e prestígio. Arte pública. A arte decorava praças e edifícios governamentais. Era uma propaganda visual do império. Legado. A arte pública ainda influencia as cidades modernas. O patrocínio tornou-se um modelo na história da arte. Legado e importância da arte romana. Influência dourada. A arte de religião. Arte pública. A arte decorava praças e edifícios governamentais. Era uma propaganda visual do império. Legado. A arte pública ainda influencia as cidades modernas. O patrocínio tornou-se um modelo na história da arte. Legado e importância da arte romana. Influência dourada. A arte romana continua a moldar a estética ocidental. Suas técnicas e estilo influenciam até hoje. Cultura visual. Elementos romanos permanecem na arquitetura moderna. Eles são simbolicamente reconhecíveis. Importância histórica. A arte romana oferece insignificantes sobre a sociedade antiga. Reflete valores e crenças da sua época. A arte romana. A arte orangântica. A arte romana. A arte original. A arte romana. A arte romana. O oats mismõh ainda. Legenda Adriana Zanotto